Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Hoje vou falar um pouquinho aí da importância que é, né, fazer todas as quests que o jogo oferece. Abrir um mapa, vir um pontinho diferente, vai lá e faz, cara! Que muitas das vezes a gente acaba por encontrar surpresas aí que não esperávamos, né? No meu caso, saca só, vocês estão vendo essa caixa? Essa é a caixa de desafios que foi deixada aí por um mascarado misterioso, tá ligado? E é representado no mapa com pontinhos laranjas. Todos esses pontinhos laranjas no mapa são desafios. Você vai ter desafios pra desarmar bombas, desafios pra matar os inimigos, né, derrotar os inimigos em stealth, desafios pra destruir drones, desafio pra simplesmente lá descer a porrada numa gangue, entendeu? E conforme você estiver fazendo esses desafios, completando eles, né, você vai ser surpreendido, saca só! Eu conheço você. Já te vi na varanda do meu vizinho no Halloween. Sou o Taskmaster e você está prestes a... O mascarado misterioso é o Taskmaster, famoso aí nos quadrinhos da Marvel, né, por ser aí um maluco que tenta e consegue copiar os movimentos de todo mundo. Ele analisa os heróis, né, e consegue replicar aí seus movimentos. Pelo jeito, ele tá à procura do Teioso pra conseguir aí entender as suas habilidades e aprender com ele. Ou não. Esse cara é chato, velho, pra enfrentar. Ele defende e rebate qualquer técnica ou golpe que você use. Então, é importante que você pegue qualquer objeto que estiver por perto, lance nele, e só assim, quando ele ficar atordoado, você vai conseguir atingir e conectar os golpes. Tá funcionando muito bem pra mim. Cada vez eu aprendo mais de movimentos seus. Ainda possui alguns truques na manga, é? Acho que vou precisar de mais dados antes de cumprir meu contrato. Os dados que você precisa são. Eu te dou um pau, você foge de mim. Conclusão? Você perdeu. Ainda não. Você vai encontrar mais desafios espalhados pela cidade. Assim que eu vir do que você é capaz, entraremos na segunda etapa. Eu me esforço tanto pra gostarem de mim, por que todo mundo quer lutar comigo? Depois que ele aparece pela primeira vez, né... É, sim, galera, ele vai aparecer de novo. Depois que ele aparece pela primeira vez, você já tem ali na biografia o perfil do personagem. Vamos dar uma olhada? Uma coisa é ser misterioso, mas esse cara já é de outro nível. O Taskmaster surgiu do nada, com apenas um objetivo. Me analisar. Ele montou desafios pra mim na cidade, tentando aprender como eu opero e replicar meus poderes. Queria ignorá-lo, mas ele está colocando a população em risco. Será que tem algum plano maior por trás disso, ou ele só quer se divertir? Seja lá o que for, preciso ficar de olho nesse mascarado. Ele quer me analisar? Pois eu vou fazer o mesmo. Bom, galera, já deu pra entender aí a trama, né? Zica, zica, zica. Bom, novos desafios vão aparecer no mapa, e você vai continuar fazendo todos eles. Quando você terminar o último desafio, o Taskmaster vai aparecer de novo, cara. Se você conhece meus movimentos, sabe que vai levar uma surra. Surpreenda-me, se for capaz. Você prefere a perna direita? Vai voltar de novo, porque eu vou quitar a sua cara. Isso vai te amar. E não pode portar se está incapacitado. Eu não sei se foram pagos por me matar ou me recusar, mas vocês são péssimos nas tuas coisas. Você pode fazer algo rápido ou do jeito certo. Uma nova abordagem. Essa você não esperava, né? Preciso pegar ele desprevenido. Você pode levar isso a sério? Não pode morrer. O meu é mais poderoso. Quando eu faço isso, ninguém levanta mais. Um presente pra você. Vai acabar rápido. Então essa é a sensação. Qual é, Taskmaster? Por que você está me seguindo? Uma organização me contratou pra ver se vale a pena recrutá-lo. Eu prefiro fazer massagem no pé do Jameson do que trabalhar pra alguém que contrata você. Você que sabe. Salário de seis dígitos. Tem gente que merece ser pobre mesmo. Seis dígitos? Não. Beleza. Derrotou o mascarado? Tá aí, cara. Ganhamos o troféu por nome Mestre dos Mestres. Se você está procurando a platina, com certeza você vai ter que buscar por esse troféu também. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você seguir só a história, você nunca vai conhecer o Taskmaster. Então, aconselho. Faça tudo. Beleza? Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like pra ajudar a gente, tá? Curte, compartilha com os amigos também, tá? Se possível, vai ajudar bastante. Chama a galera pra conhecer meu trabalho. Espero que eles gostem também. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, vai lá. Dá uma espiada no conteúdo gostando. Se inscreva. Faça parte da família, valeu? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!